Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos ver o vídeo no Assetto Corsa Pela quarta vez vamos tentar fazer esse vídeo, então deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos ajudar esse canal a crescer No vídeo de hoje eu vou mostrar a pista de Betim, que é uma pista boa, você pode treinar com qualquer carro Hoje eu vou mostrar a pista de Betim, que é uma pista boa, você pode treinar com qualquer carro Desde o carro de competição até o carro de rua, eu vou usar a minha BMW para mostrar para vocês E vou mostrar, tipo, variações de carro, mostrar o meu carro, mostrar a moto do BMW que é o original do jogo um pouquinho mais difícil E mostrar um outro carro que é de pista, ele é um carro de rua, mas com 400 cavalos, kit ângulo, já tudo, que é o S13 E vocês vão ver que essa pista é muito gostosa, eu não gravo muito nela por causa do replay, dela é muito ruim Mas ela tem um lugarzinho que se não fazer furiká e eu usei muito ela para treinar, para aprender a fazer drift junto com a pista drift original do jogo Então, se essa pista é antiga, eu já estava meio enjoado, por isso que eu achei a Racespeak, que é como eu saí no vídeo passado Mas agora eu quero mostrar algumas pistas diferentes, umas pistas legais aí Então, bora para o vídeo Tá, uma B minha, limitando a minha E essa câmera aqui, que é a câmera do replay, fica a câmera livre, assim Então, ela até dá para fazer completo, com alguns carros eu faço circuito completo, com aquele... É... Com aquele Supra que eu fiz o vídeo, eu faço essa pista completa É... Porque dá para fazer furiká, ele é bem gostoso de fazer Mas geralmente, quando é o carro, igual os que eu vou fazer hoje, e para o vídeo ficar mais curto Eu saio daqui, passo a voltinha aqui, passo aqui, a curvinha fechada Aí vem a curva aberta, aí vem 90 graus, um furikai, a curvona, e a curva começa fechada e abre na subida Então, basicamente é isso, essa pista é bem, bem legalzinha de treinar Eu aprendi bastante a fazer furikai aqui Aí daqui ela tem um pouco de... Um pouco de volta aqui, ela não é extremamente reta Então, por ela ter isso aqui, o desenho, você já vem tentando se manter para fazer E isso me ajudou muito Então, bora lá dar uma volta Então, vamos lá, primeiro vamos ao carro O carro mais difícil Você não pode fazer em velocidade Você tem que entrar, ter essa velocidade, 35, 40 km por hora Você não pode dar muito ângulo É um carro difícil de fazer, ele não tem potência Então, tem horas que ele dá uma morrida E se você chutar em viragem, ele patina demais e sai traseira Então, ele é muito 880, assim É bem arisca e bem complicado de jogar no simulador Quando eu andei com a minha na rua, eu achei mais fácil Na rua não, foi num barracão, né Então, apesar que lá era mais liso, um dia estava chovendo Então, bora, bora dar uma volta com a minha Nossa, bem na manhinha com ela E roda Então, na manhinha com você roda Vamos lá, terceira tentativa Nossa, não perdi, tirou o carro pra ele logo Vou deixar uma tentativa aí, porque eu ando todos os meus no lugar Essa é a quarta tentativa Na segunda e terceira rodinha, a mesma curva Agora aqui, entra Foi, ó Ah, éramos na briga da curva, né Mas foi quatro tentativas pra chegar aqui Agora vamos ver quanto demora pra voltar Vamos lá, terceira tentativa Vamos lá, vamos lá Vamos rodar! Amém. 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 Um exemplo bem grande que dá pra substituir meu carro é o Mustang. Só que ele, ao contrário do meu, ele tem mais peso e mais força. Então o ângulo acho que é um pouco menor, ou talvez a mesma coisa. Só que o peso dele ajudia muito, muito da gente estar fazendo. Foi o principal carro que eu usei pra prender e eu aconselho também todo mundo usar pra prender. Vamos dar uma volta pra ele. Ó, força não falta. O problema dele é o peso, ó. Olha isso. Olha. Ele é muito pesado. Prende mão com ele eu nunca usei e acho que não preciso. Vamos dar uma voltinha pra ele básico aqui. Depois que eu fiz que eu melhor me acostumar com o Mustang de novo é... Olha isso. Você tira o pé ele continua. O problema dele é que o que eu preciso acelerar... O Mustang que eu não preciso acelerar. Você aprende a ir com o jogo de corpo dele, ó. Ele vem pra cá, vem pra cá, ó. Você dá uma acelerada e deixa, ó. E basicamente ele faz drift, ó. Então ele é muito fácil, ó. Depois você aprende a não acelerar muito pra fazer drift. Olha aqui. Cheguei até essa outra curva sem acelerar. Então eu aconselho muito a usar ele. O Mustang foi só uma demonstração rápida, né. Como eu tô mostrando a diferença de... De carros nessa pista. Que eu falo que é uma pista eclética. Você pode vir brincar com qualquer carro. Então agora tu vai com outro carro original do jogo. Que é a M3. Ela já tem mais ângulo, ela tem potência. E é um carro muito gostoso de fazer drift. Muito gostoso mesmo. Bora lá. Será que ela tu faz tudo aí primeiro? Ela já dá pra brincar com o freio de mão... Bom, a vinda foi de primeira, né. Agora temos a volta. A volta é sempre mais complicada um pouco. Aqui dá uma frete com o pé esquerdo. Aqui também... Vixe, saímos... Aqui veremos aqui de novo. Olha, ela é muito gostosinha. Esse carro veio muito na mão. Aqui vai lá desse carro. Pode ir. Eu tirei o pé do acelerador e deixei o pé do freio ali. Ele é familiar. Baro ali. Tchau. 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 Olha só Tem na mão BW já é fácil Isso aqui então A BW fez a forma mais bonitinha Deve ser mais lá fora Vai terceiro aqui Ah não deu pra alongar quase A saída tinha que ter sido mais aberto pra alongar Foi muitas mais bonitas Foi que eu entrei errado ali Tem erro Acho que ele ia voltar com tudo e não voltou com a outra tartaruga A tartaruga dá uma segurada Temer 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 . . . . . . Então essa é uma outra dica de pista que eu vou dar, que é a 4A de Betink, que você pode ir com qualquer carro, pode ser fraco, pode ser kit-angulo, ele tem um espaço bom, tem um furikai legal para você treinar, é um espaço muito bom para você treinar e lá eu evoluí muito, muito mesmo, agora eu estou procurando pista mais igual a Respeak, que é mais abertona, mais para você ficar brincando de jogar para lá e para cá, e tem um replay bom, porque lá, aqui precisa fazer certinho, você precisa tentar acertar, aí eu fico marcando de passar mais perto do muro, tentando passar mais perto algumas curvas, algumas curvas adentro, para ir aprendendo, igual que o BMW, eu joguei mais fora na curva, quando eu acertei os pneus, essa é o que geralmente eu faço, porque fica mais fácil fazer a última curva, com o S3 ali eu não forcei nada, eu só vim brincando com ele, que ele é muito gostoso, e muda muito o force feedback de cada carro, por isso é muito bom você ficar treinando com um carro só, você se acostuma com o force feedback, você se acostuma com tudo, até você aprender a fazer drift, depois você aprender a fazer drift, vai embora qualquer carro, olha, até eu já estou fazendo com qualquer carro, não faço perfeito, não pego o carro e vai lá de primeira e faz tudo, mas dá para fazer e qualquer um aprende, bora lá, depois eu trago mais dicas para vocês, valeu, falou, tchau. Música